de evento, o árbitro às vezes se posiciona mal, faz uma leitura errada do combate e acaba na vontade de ajudar o atleta, de preservá-lo, de evitar que ele apanhe muito, o árbitro às vezes se precipita, acontece com qualquer um. Bom, mas o caso é que o Romulo se comportou muito bem, vinha vencendo o combate, vinha se encontrando, conseguiu um bom golpe, levando assim, dando o knockdown e conquistando mais uma vitória em seu cartel. Pela apretação do Romulo Kittlet, se comportou muito bem e bom com a das técnicas. E vamos para o nono combate dessa noite, da 16ª edição do Max Fight. Peso combinado, chamamos o atleta Roberto Facada. Você chegando no combate, este é o Max Fight, direto do clube de regatas em Campinas, a 16ª edição. Mais um evento nacional que bomba aqui no combate, para você assinante. Semana que vem, na próxima sexta-feira, teremos o Chotô, Chotô Brasil. E no outro domingo ainda teremos o UFC, Charles do Bronx e Holloway. Com muitos brasileiros no caro. Uma sequência de eventos aí que você não pode perder. Hoje é a vez de Campinas. Hoje é a vez do Max Fight. E traz 10 lutas para essa noite. Até o momento acompanhamos 8. 8 nocautes, é isso mesmo. Vamos receber agora o Roberto Facada. O Roberto Neves. Seu sobrenome verdadeiro. Ele que também é da Tino Nogueira. E está aí, o atleta de 32 anos. E já tem uma certa experiência também com a Lombardo. Exatamente. Ele que vem do sandá, do box chinês. Ele é um bom lutador, tem qualidade. Principalmente quando o combate fica na luta em pé. Onde realmente ele tem bom domínio. Ele que já foi sparring, companheiro do Anderson Silva. E veio uma derrota, né? Para o boi doido, no Max Fight 14. Então ele veio para esse combate mordido. Onde ele perdeu o cinturão, inclusive. Ele veio para esse combate com muita vontade. Para poder vencer, passar por cima do Daniel Obro. Que pegou a luta em cima da hora. Mas isso falaremos daqui a pouquinho. Para que ele possa, com essa vitória, se reabilitar. E conquistar o direito para uma revanche para cima do boi doido. Do boi doido, perdão. Em cima do boi doido. Eu sempre confundo. Já pedi desculpa para ele, né? Eu sempre falo boi doido, mas é boi doido. Boi doido. E não boi doido. E não boi doido. Não confunda boi doido com boi doido. Não confunda boi com... Mas é isso aí. Para que ele consiga a revanche, ganhe essa luta. E se credencie para desafiar o campeão, o boi doido. Está aí o atleta de Limeira. Também em período de São Paulo. Mas o atleta da região. Roberto Facada. Já está no cage. Acapulhinha tem disputa de cinturão dos meios pesados. E chamamos agora Daniel Ogro. E agora é a hora do Daniel Ogro. O lutador que também é mais um que assumiu essa luta de última hora. Uma luta de última hora no card do Backspite. Ele entrou no lugar do Paulo Surian. Seria também uma luta muito esperada. Seria um cinturão interino dos meios médios. E aí acabou. Virando uma luta peso combinado. até 80 quilos. Um pouquinho acima dos meios médios. Que é até 77 quilos. E aí tem o Daniel Ogro. Que lutou, inclusive, no último Max Fight, Carlos Barreto. Isso. Se reabilitando de uma derrota que ele teve em outro combate. Ele que vem fazendo sua terceira luta no Max Fight. O Daniel Ogro. Ele tem cinco vitórias e duas derrotas. Seu cartel. Olha, ele é lutador. Ele troca um pouco. Mas não é sua zona de conforto. Ele gosta de trocar um pouco. Achar a distância. Levar a luta para o solo. Inclusive, na sua última luta, quando ele lutou no Max Fight, ele conseguiu uma finalização sobre o Everton Borges. Foi um leg lot que ele conseguiu. Até se teve uma situação difícil, ele conseguiu um leg lot e conseguiu, assim, uma vitória. É, tá pegando a luta em cima da hora. A gente sabe disso. Vem se destituindo. O atleta que se lesionou e não pôde estar aí disputando a luta contra o Facada. Então, ele tá entrando, na realidade, sem nenhum tipo de responsabilidade. Tá entrando relaxado. Mas tem todo o seu mérito também, né? Sem dúvida, você pegar a mão de cima da hora não é pra qualquer um, né? Mostra a raça, mostra a vontade. Tá com todo o seu iturráio, sua equipe, da Pitbull, Fight Team e V2. Então, ele sabe que o seguinte, ele tem saúde que a prolongada é ruim pra ele, porque ele não tá preparado fisicamente pra treinar. Então, ele deve vir pra pressionar desde o início, derrubando o Facada e trabalhando de solo. Essa que deve ser a história dele. Roberto Facada e Daniel Ogro, lado a lado. 32 anos tem o Roberto, 80 quilos, 1,78 m, luta peso combinado. 29 anos o Daniel Ogro, 80 quilos também, 1,75 m. Semelhanças físicas para os dois. Nona luta. É a coluta principal do Max Fight, 16ª edição. E vamos ao combate, senhoras e senhores, no Corneira Azul. Ele que é da cidade de Limeira, equipe Team Nogueira, possui seu cartel. 6 vitórias e 1 derrota. 1,78 m de altura. Pesou 79 quilos de 900 gramas, 32 anos de idade. Roberto Facada. E no Corneira Vermelho, ele que é da cidade de Botucatu, equipe Pitbull Forja V2, possui seu cartel. 5 vitórias e 2 derrotas, 1,75 m de altura. Pesou 80 quilos com 29 anos de idade. Daniel Ogro. Senhoras e senhores, o árbitro central deste combate é o Ernei Cardoso. Está aí o Ernei Cardoso. É o árbitro central para essa penúltima luta da noite do card do Max Fight. A luta que promete. Expectativa em cima de Roberto Facada. E como disse o Carlão Barreto, né? Sem muita responsabilidade aí o Daniel Ogro. Que vem de vitória no Max Fight no mês passado. E se mostrou pronto aí para assumir essa responsabilidade. Roberto Facada com os punhos em azul. Daniel Ogro com o Luvas em vermelho. Mais uma luta esperada para 3 rounds de 5 minutos. E aí o Roberto Facada. Aqui já começa chutando. Seria uma luta até 77 quilos. Mas não teria tempo hábil aí para bater o peso, né? Para perder o peso necessário. O Daniel Ogro. Então eles combinaram que a luta seria até 80 quilos. Tem mais chute. Opa, golpe de direita em cima. Um soco do Roberto Facada. O Daniel Ogro ainda vai tentando encontrar o ritmo. Vai tentando encontrar o espaço. Se desequilibrou ali num chutão frontal. Num pinal. Por enquanto o Roberto Facada mais dentro da luta. O Daniel Ogro ainda vai acertando os ponteiros. O Facada arremessa o braço direito. É lógico que o atleta para achar o tempo, a distância. Ainda mais contador preparado como o Facada. É mais complicado. Golpe de direita. O direto entrou. Foi para a lona e já se recupera. Mostra que absorveu bem o golpe. O Daniel Ogro. Mas já mostrou que é muito perigoso o Roberto Facada. Exatamente como eu estava falando. Ele deixa a luta ficar cadenciada. Na trocação como está agora. Na luta em pé. Nesse fundamento. Favorece só o seu oponente. O Facada. Que é treinado para isso. Já fez um tempo completo. É muito bom nesse terreno. Então o ideal do Ogro. É meio que pressionar o Facada. Tentar botar na grade. Para levá-lo para o chão. Para que ele possa realmente. Aí. Sobressair. Ou pelo menos. Tentar manter a luta. Num nível. Onde ele possa equilibrar o combate. Parece que ele te ouviu hein Calão Barreto. Ele tentou pelo menos. É. Mas de uma forma consciente. Ele tem que ir cortando. Cortando o ângulo. Fazendo o Facada ficar. Mais próximo de costa da grade. E tentar pelo menos. Ir no tronco do Facada. Fazer um trabalho mais. Na grade. De clincho. Deixando o Facada um pouco mais desgastado. E aí sim. Tentar derrubar o Facada no chão. Tentar equilibrar. A luta. Mas o Facada também serve. No chão. Obviamente. Mas. É onde o Ogro pode equilibrar as coisas. Porque. Na ir na luta em pé. Cadenciando como está a luta. Ele pode ser ocauteado a qualquer momento. Fica difícil. Fica difícil para ele. Mas ele agora vai ganhando um pouquinho mais de confiança. Encurtou a distância. Como falou aí o mestre Calão Barreto. Boa sequência. Dois jebs. E o gancho na lente de cintura. Do Roberto Facada. É muito rápido o Roberto Facada. Arremessa os golpes. Uma velocidade alta. Esse é o primeiro round. Nona luta do Max White. Até agora oito lutas. Sete nocautes técnicos. E um nocaute. Para você que está chegando agora no combate. Mais um golpe. Se desequilibrou ali o Daniel Ogro. Um minuto e trinta para acabar o combate. O primeiro round na verdade. Daqui a pouquinho tem disputa de cinturão dos meio pesados. Wagner Caldeirão. Defende o seu cinturão contra Aldo Sultão. Que vem. Para uma revanche. Aí o giratório. Conseguiu dar um passo para trás ali. Para se defender. Minimamente. Daniel Ogro. Vai pular bem a distância. Chute alto agora do Facada. Contra golpe do Roberto Facada. E dá para ver que agora. Os dois lutadores. Carlos Barreto. Eles já estão mais no ritmo. Já estão mais no clima. Já estão mais quentes. E aquela diferença que a gente via muito grande no início da luta. Do Roberto Facada para o Daniel Ogro. Ela já diminuiu um pouquinho. Ele já está um pouco mais dentro da luta. Ele tenta encurtar de novo a distância. Para golpear. Roberto Facada é quem dificulta bastante as ações. Faltando um pouco mais de 20 segundos aí. Para acabar esse primeiro round. Facada quando se mostra muito ofensivo. Quando se mostra muito arredio. Coloca um pé atrás. Aí. No Daniel Ogro. Joelhada. De encontro. Ele tentou o giratório. Mas já saía de forma angulada. O Roberto Facada. Vai acabar o primeiro round. Roberto Facada. E Daniel Ogro. Na penúltima luta do card do Max Fight 16. Direto de Campinas. Carlão Barreto. É. O Facada veio. Com uma luta. Para não se expor tanto. Deixando a luta. Na sua área de conforto. Na trocação. Nesse fundamento aí. Onde ele domina. Onde realmente ele tem grande qualidade. E ele fez. Ele fez uma luta inteligente. Que mesmo quando ele conseguiu. O knockdown duas vezes. Duas queras. Dois socos. Ele não foi para dentro da guarda. Ele não foi para cima. Ele sabe que o Ogro tem certo perigo na luta de solo. É onde poderiam as forças ficaram equilibradas. Ele ficou ali. Cadenciando o combate. Desmarcando os seus pontos. Garantindo a luta. Fazendo uma luta segura. Sem se expor tanto. E o Ogro não teve. Não conseguiu achar o tempo. A distância. Para poder golpear. Tentar levar o Ogro para o solo. O Facada para o solo. O Ogro acabou acertando um golpe ou outro. Mas nada contundente. 10 a 9 por Facada. Fazendo uma luta onde ele tem domínio. Que é na luta em pé. O Ogro realmente é um lutador que tem que buscar a luta agarrada. Mas com um pouco mais de consciência. Ele uma hora acertou um soco no Facada. Era hora de ele se aproximar e tentar derrubar o seu adversário. Se ele vai para o chão. Aí a luta pode ficar um pouco mais equilibrada. Mas como está. A tendência natural é que o Facada vence. Segundo round então. Em ação. No combate. Esse é o Max Fight 16. Direto de Campinas. Do clube de regatas. O Max Fight que volta à sua base. Praticamente fundado em Campinas. Pelo Ricardo Saldanha. Olha. Bom golpe de direita aí do Roberto Facada. Com os punhos em azul. E traz para coroar essa noite. A luta entre Wagner Caldeirão e Aldo Sultão. Valendo o cinturão dos meio pesados. É a próxima luta daqui a pouquinho. Wagner Caldeirão ex-UFC. Duas lutas no UFC. Duas derrotas. Acabou sendo demitido. E ainda. Busca. Tem o sonho de voltar a lutar na organização dia. Roberto Facada. Trabalhando no Diego. Você fecha bem em cima. Boa esquiva. Fuja do chute. Vamos ver como é que está o preparo também do Daniel Ogro. Não falamos. Aceitou a luta de última hora. Assumiu a responsabilidade. Eles conversam ali durante a luta. Se cumprimentam também. Todo o respeito entre eles. Trabalhando o Diego mais uma vez. Joga na segurança o Roberto Facada. Até o momento tivemos oito lutas, oito nocautes. Como será que vai acabar essa luta? Para onde vai? Estão do três minutos e vinte para acabar o segundo round. Ainda tem chão. Tem história ainda para a gente contar. Daniel Ogro tentou ali o golpe rodado. Diminuíram um pouco o ritmo para esse segundo round, hein, Carlão Barreto? Muito em decorrência da tática do Facada. Descadenciar, de marcar pontos, tocando e socando. E minando o Ogro. Contando que o Ogro não vai ter condicionamento físico para aturar uma luta de três rounds. Devido a ele ter aceito a luta em cima da hora. Então ele está minando. Vai batendo a linha de cintura. Batendo na cabeça. Chutando as pernas. Marcando seus pontos, ganhando a luta. É uma luta de segurança, né? Ele vem de uma derrota. Ele precisa vencer para poder se credenciar a maior disputa de cintura no futuro. Uma revanche. Então ele não quer dar espaço. Ele não quer dar brechas. A leitura que eu faço da tática do Facada é essa. Olha que chute rodado espetacular. Mas conseguiu absorver bem ali o Daniel Ogro. É num piscar de olhos que tudo pode mudar. Absolutamente tudo pode mudar. Não entrou em cheio, né, Calão Barreto? Se não era lona. Se não era nocaute. Mas foi um belo golpe. Um golpe muito plástico. Aqueles que foi para o highlight, né? Com certeza. Faltando dois minutos aí para acabar o segundo round. As emoções do Max Fight. Ao vivo e com exclusividade na tela do combate. Mais um golpe. Trabalha no jab. Está jogando limpo demais o Roberto Facada. Golpes precisos. Golpes cirúrgicos. Agora o rodado ali na altura da guarda do Daniel Ogro. Bem defendido. Você sente aí o clima da arena. O clube de regatas. Mais um golpe de esquerda. Daniel Ogro parece que está guardando. Está guardando gás. Sabe que pode ter mais um round ainda. Mais um round de cinco minutos. Não quer se expor demais também. Não quer partir para o tudo ou nada. Aposta, claro. Todo lutador aposta naquele golpe único que pode encerrar o combate. Os dois se controlam demais. O Roberto Facada, como disse o Calão Barreto. Mudou bem a estratégia. Nada de ser kamikaze. Ele está de todo ritmo. Quem está de todo ritmo é ele. É o Facada. Ele vai, ataca. Solta alguns golpes. De vez em quando ele vem com um golpe mais plástico. Um golpe mais forte. E uma informação aqui, Calão Barreto. É que nenhuma luta, nesta noite até agora, passou do segundo round. Nenhuma. Exatamente. E essa está se encaminhando para que aconteça o terceiro round. Trinta segundos. Pouco menos. Roberto Facada e Daniel Ogro. Luta principal do Max Fight. Enquadrou. Roberto Facada. Preferiu desistir ali das investidas. Giratório. Deu as costas para bater agora o Daniel Ogro. Tenta controlar a distância. Low kick. Forte. Acaba o segundo round. E a primeira luta na noite. Estamos na nona luta do evento. A primeira luta que vai para o terceiro round. Se acompanhando os melhores momentos e, claro, a análise e a pontuação do gigante Carlão Barreto. Bom, essa luta é uma luta onde o Facada tocou com isso. A luta na mão. Ele está administrando o combate. Olha o golpe de deu rodado. Um belo golpe. Bom, ele está administrando a luta, administrando o combate. Ele sabe que ele leva vantagem na luta em pé. E a luta está se mantendo nesse terreno. Dificilmente essa luta vai para o solo. Primeiro que o Facada não luta. Prefere lutar o tempo todo na luta em pé, na trocação, onde ele tem domínio. E o Ogro não tem mais ímpeto, não tem mais condições de derrubá-lo. Pode até acontecer o soco entrar, o Facada ficar grogue e o Ogro conseguir derrubá-lo e levantar para o chão. Mas será muito difícil que isso ocorra. A tendência é que a luta continue nesse ritmo. O Facada talvez só dê uma acelerada quando faltar uns 30 segundos ou um minuto. Corre na visa e ele vai dar acelerada. Mas senão ele vai manter a luta assim, nesse nível, nesse ritmo. Está lhe favorecendo. Ele está ganhando o combate, sem dúvida nenhuma, com total clareza. Então o Ogro está pouco desafiando, pouco colocando em risco. Então a luta está na mão do Facada. 10 a 9 nesse round. 20 a 18, resultado parcial. E vamos ver como é que vai desenrolar o terceiro round. Já em ação o terceiro round. Os dois se cumprimentaram ali antes desses 5 minutos finais. Sinal de muito respeito entre eles. A gente vê muito isso no MMA. Respeito entre os atletas, entre as equipes. O bonito exemplo aí que eles dão também para todo o público que está acompanhando. As crianças, as famílias ligadas no combate. Acompanhando lá no clube de regatas em Campinas. A co-luta principal do Max Fight. Daqui a pouquinho a disputa de cinturão é na sequência. A disputa de cinturão dos meios pesados com Wagner Caldeirão. Atual campeão da categoria, defendendo contra Aldo Sultão. Que vem para a sua revanche contra o Wagner. É a luta no mesmo ritmo do segundo round. Roberto Facada com os punhos em azul. Controlando bem aí as ações. Dominando o centro do Cade. É o decágono do Max Fight. São dez lados o Cade. O Daniel Ogro também não se arrisca. Nada de operação kamikaze. Arremessou direto de direita. Uppercante ali na curta distância. Cruzado passa no vácuo. O Daniel Ogro agora arremessa o swing. Baixa a cabeça e entra com tudo. Caminha muito bem dentro do Cade. O Roberto Facada. Dá muita vontade. Tentou a queda. Resistiu. Fez boa defesa em pé o Daniel Ogro. Aí como vai girando. O Roberto Facada. Giratório. Bem defendido também pelo Roberto Facada. Tá ligado. Tá atento. Todos os movimentos do Daniel Ogro. Tá no chão. Será que o Roberto Facada vai... Vai cair dentro? Vai se esperar, hein? Dificilmente. Dificilmente. Ele vai ficar chutando as pernas ali. Marcando o ponto. É o árbitro interromper e reiniciar o combate em pé. Dificilmente ele vai se arriscar. Teve oportunidades anteriores de fazer isso e não o fez. Não vai fazer isso agora. A luta tá na mão dele. Ele vai se garantir ali na luta em pé. Como vai fazendo. Tocando. Batendo. Saindo. Chutando. E marcando seus pontinhos. Ele não veio pra fazer um combate agressivo e contundente. Ele veio pra ganhar. Usar o que ele tem. As ferramentas que ele tem. A sua trocação apurada no sandá. Pra poder vencer o combate. Pra poder ter essa luta. Essa vitória. E aí sim desafiar o boy doido. Que ele deve estar engasgado com o boy doido. Que realmente o nocauteou em seu último combate. É, ele vinha ali cinco vitórias seguidas. Ele tava invicto na carreira. Aí sofreu essa derrota. Deve ter sido muito a marca pra ele. E ele hoje. Parece que isso mostra um pouquinho, né, Calão Barreto. O que uma derrota faz com o cidadão, né. Ele quer realmente recuperar aí agora. Entrar no caminho das vitórias. E administrar uma lá. Três rounds. Às vezes é melhor do que você tentar acabar com a luta rapidamente. Ir pra um jogo de apostas. Ele vai pro jogo da estratégia. Olha o chute alto onde passou. Eles apostam agora no golpe alto. Né, Prota? E amigos de casa que estão nos assistindo. Lógico que se um golpe entrar. Né, um chute rodado desse. Um soco entrar. É nocaute. Mas ele não veio pra isso. Ele veio pra pontuar. Ganhar uma luta com clareza. Sem sombras de dúvidas. Até mesmo porque o seu oponente é um franco-atirador. Né, então pode vir uma surpresa de lá. E ele não quer surpresas. Com certeza. Ele quer garantir essa vitória. Último minuto de luta. Último minuto. É a primeira luta da noite que está indo para as mãos dos juízes. Será? É como vai girando com ele no centro do cage. O Daniel Ogro. Daniel Ogro, agora pra você de luvas vermelhas aí, ó. De frente. Assumiu a luta de última hora. Entra com não tanta responsabilidade, mas ele vinha de vitória. Colocar uma derrota no cartel é o que nenhum atleta quer. Principalmente um nocaute, sofrer uma finalização. As vezes perder na decisão, né, Carlão? Dói menos. Aí tenta o ataque na linha de cintura, o Roberto Facada. Vamos para a reta final do combate. Na sequência, disputa de cinturão. Ótimo chute do Roberto Facada. Sentiu ali a perna, hein? Está até difícil de apoiar. Olha onde passou o rodado. Abusa agora dos golpes altos. Se solta um pouquinho mais o Roberto Facada. E o golpe para derrubar o Daniel Ogro no suar da buzina final. Nove lutas já foram para a história do Max Fight. Oito nocautes até aqui. E uma luta na decisão dos juízes Carlão Barreto. Exato, né? Essa luta, como nós tínhamos conversado aqui, analisado anteriormente. O Facada teve de torritmo ali. Ele foi lutando aonde ele queria, conforme ele queria. O Daniel Ogro tentou em alguns momentos mudar isso. Mudar de nível a luta, né? Colocar a luta na posição no chão. Onde talvez ele tivesse um pouco mais de chances. Mas ele não conseguiu. Ele não teve ímpica, velocidade, agressividade e técnicas suficientes para se aproximar. Ele ia fazer isso. Fez o que pôde. Com muita raça, com muita vontade. O Ogro foi durando, foi resistindo, tentando ir até o final. Conseguiu muito também em decorrência do ritmo imposto pelo Facada. Talvez se o Facada tivesse acelerado um pouco mais. Tivesse pressionado mais. Ele teria vencido essa luta antes. Mas não o fez. Fez uma luta segura. E venceu 30-27 com certeza. Os juízes, então, dão a sua decisão. O Marco Borges, o Josef Terrell e o Alessandro Vieira. São os juízes, os três juízes que pontuaram para essa luta. Desse novo combate, todos os juízes marcaram 30-27 com decisão unânime e vitória de Roberto Facada. Roberto Facada. Decisão unânime. Ele vence Daniel Ogro. Que recebe o abraço final. Que recebe o papel das mãos do lutador. Parabéns aí ao Roberto Facada. Presente conosco hoje, nessa décima e sexta edição do Max. Vamos exaltar também aí a coragem. A coragem, né? Por ter aceitado a luta de última hora, o Daniel Ogro. Por não ter sido nocauteado. Por não ter sido finalizado. Já, já, a disputa de cinturão é a próxima luta. O cinturão dos meio pesados entre Wagner Caldeirão e Aldo Sultão. Uma revanche para Aldo Sultão. Que já foi nocauteado pelo Wagner Caldeirão. Há três anos. E você acompanhando os melhores momentos desse último combate. E claro, você pode também levar as batalhas do octógono. Para onde você estiver, para onde você queira ir. Baixe gratuitamente o game oficial do UFC para o seu celular. Jogue com seus lutadores favoritos. Ganhe prêmios e torne-se uma lenda do MMA. É, eu estou aqui ao lado de uma delas. Estou aqui ao lado de uma delas. Carlão Barreto. Uma lenda do Vale Tudo. Uma lenda do Mundo da Luta. Não deixa de ser. Você gosta de lenda, fica meio velho, né? É. Você bota o cara um pouco mais velho. Fica assim, um trabalhador aí. Desde os primórdios. Um funcionário. Um funcionário. Um funcionário das artes marciais, né? Colocou um tijolinho ali nessa casa. Mas lenda fica um pouco velho, né? Coitado. Então tá certo. Vamos mudar um pouquinho então o nosso escopo agora. Vamos falando em lenda. Aproveite o gancho. Pedro Mota está muito bem acompanhado. Vamos pra lá. Exatamente, Prota. Você tá falando em lenda. O pessoal agora...